Rádio Bandeirantes. Eu fui consultado como advogado e eu não sei nem qual a versão que será dada de tudo isso. Então eu vou aguardar, eu sou muito respeitador do código de ética personal, eu vou aguardar e evidentemente se necessário eu me pronunciarei a partir daquilo que efetivamente for falado. Então por hora eu estou mantendo assim a minha reserva, porque acho sinceramente que um advogado naquilo que vier falado, que vier solicitado, que vier colocado, ele não tem como se o personal falar. Apenas o que eu tenho dito é que eu lamento esses fatos, lamento os fatos e evidentemente pode ter absoluta certeza que eu jamais converria no exercício personal em qualquer ato ilícito. Não tenho a menor dúvida disso e nem em qualquer situação que efetivamente fosse em desacordo com os princípios da ética profissional. Ministro, Rafael, bom dia. Em um dos momentos lá daquelas gravações todas, é dito que o senhor teria condições de interferir no voto de pelo menos cinco ministros. O senhor teria, se eu não estiver enganado, é o Ricardo Saldi que fala isso, que o senhor teria cinco ministros do Supremo nas mãos. O que é que o senhor pensa disso? Só pode ser uma brincadeira, porque eu nunca afirmei isso e nem é verdade. Agora, vou aguardar, não vou nos pronunciar sobre os fatos. Eu nunca falei isso na minha vida, pelo contrário. Eu sempre falei para todos os meus clientes, pessoas, que o Supremo é um órgão independente. Não existe essa hipótese, até porque se algum advogado controlasse o Supremo, ele seria vencedor de todas as causas que estaria submetido. E não é o meu caso. Eu já tive, inclusive, derrotas clamorosas do Supremo em algumas ações, como o caso do impeachment de uma noção. A gente tem certeza que o nosso entrevistado não diria isso, mas poderia haver uma presunção, por quê? Não sei. É que não existe isso. Não existe. Eu já afirmo que nenhum, mesmo o ministro da Justiça, nem o atual, nem o passado, nunca tiveram um controle sobre o Supremo em uma corte. Isso é uma coisa absolutamente... Até porque são todas as pessoas... E ainda mais nesse número, não é? Pois é, é uma coisa... Eu acho... Veja, por isso que eu quero dizer, eu quero aguardar o que eu vou falar dos fatos, do submetido a uma situação de consulta com um advogado, eu sou muito respeitador disso. Eu acho que os clientes têm que ter uma garantia, e quando consulta um advogado, ele se comporte eticamente, e eu vou me comportar estritamente em ética profissional. O que eu posso dizer é que nem eu, nem nenhum ministro, tem ou teve controle sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, isso eu posso afirmar de forma absoluta. Ministro Zé Eduardo Martins Cardoso, aqui é o Pedro Campos, também tenho uma pergunta para o senhor, sobre a relação que o senhor já teve algum dia com o Joesley Batista. O senhor já teve alguma relação próxima com ele, conversou várias vezes. Qual era o grau de intimidade que o senhor tinha para ele se referir numa conversa como Zé para lá, Zé para cá, quando falava com o senhor, com outro executivo da JBS? Veja, eu, fora a situação profissional recente, que eu não vou comentar, ele, como era ministro, me procurou algumas vezes, mas nunca tive uma relação de amizade. Normalmente, como ele fazia para tratar de questões no âmbito da sua atuação, nunca me fez nenhum pítido ilícito, nunca me fez nenhum pítido ilegal. Eu não tinha uma relação de amizade com ele, mas eu conhecia o senhor. Bom, nesse meio não se tem amizades, há interesses, né, Zé Eduardo? Veja, aquilo que eu posso te afirmar é que jamais, em momento algum, ele me procurou para fazer um pedido ilícito, isso nunca aconteceu. Então, isso efetivamente, às vezes que ele teve contato eventualmente comigo, era justamente em situações, de natureza estritamente posta no âmbito que o empresário, era um grande empresário, muitas vezes precisa de uma situação qualquer do governo nos termos da lei. E eu nunca tive nenhum pítido, ele também nunca tive nenhum ato concreto relacionado às situações. É importante a sua declaração, porque você sabe que ele é um artista, exímio gravador de prosas, né? De modo que era um risco muito calculado esse. Não é muito bom, não, viu? Aquele cameraman lá que fotografou políticos recebendo dinheiro em Brasília. Não, não, antes, lá em Brasília. Ah, sim. Aquele era craque, né, para filmar, né? Não deixava nenhuma coisa. Aliás, o que dizem é que essa gravação feita agora, em que o Batista bate papo com o Ricardo, foi feita sem querer, né? Eles ficam lá, não, ih, apaguei. Ele acionou sem querer, né? O Ricardo teria apagado uma gravação com o Ciro Nogueira. Aí ele fala, não, eu estava sem óculos. Aí apertei o botão errado. Ele falou, como é que liga? Liga aqui, liga lá. E aí fica parecendo que eles não sabiam o que estava acontecendo. Agora, ministro, sei das restrições que o senhor tem, o senhor não ocupa mais uma função pública, é um advogado agora, não é mais ministro de Estado, mas observa a cena há muito tempo, é um dos juristas mais respeitados do país. Gostaria de saber se o senhor tem uma avaliação, se o senhor pode dizer o que achou do que fez o procurador Rodrigo Janot nesse episódio, que está sendo duramente criticado. ontem admitiu equívocos. O que é que o senhor achou do fato dessa delação ter ocorrido da maneira como ocorreu, com suspeita de interferência de empresário dentro da Procuradoria-Geral da República? Olha, eu em condições normais, eu teria totais condições de imitível, minha apreciação sobre isso. Nesse momento, exatamente pelas razões que eu expulso, eu não devo, não posso fazer qualquer consideração a respeito. O senhor continua defendendo o ex-presidente Dilma Rousseff? Sim. No processo de impeachment, eu continuo defendendo a presidência do Rousseff. Eu sou advogado constituído na Perigal. Nós havíamos, eu tenho várias ações que estão em curso. A principal é o mandato de segurança, que foi impetrado uns 15 dias logo depois do impeachment, que é onde se discute a falta de fundamento. A liminar foi negada pelo saudoso ministro Teori Zavascki. Posteriormente, ele veio a falecer. Esse processo hoje está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E nós estamos ainda aguardando o julgamento desse processo. O senhor utilizaria a mesma veemência, ministro? Como? O senhor utilizaria a mesma veemência? Ficou famosa aqui no país, na defesa de Dilma. Olha, eu diria a você, senhor, no fundo, um advogado, ele sempre defende os seus clientes e deve defendê-lo com o máximo da sua potencialidade. No caso específico do impeachment de Dilma Rousseff, eu, além de advogar para uma cliente, eu tinha a convicção da fé jurídica que eu defendia. Então, acho que isso se torna mais veemente, mais vibrante, mas até emotivo, né? Porque você tem, quando você acredita naquilo que você defende, você não tem só uma atuação técnica, né? Você tem uma atuação pessoal. E, nesse caso, eu tinha absoluta convicção, falo isso, volto a falar, tempo inteiro, em palestras, e os motivos invocados pela discussão de Dilma Rousseff são coisas pichas, são retóricas, né? E, por dizer, jurídico, e o impeachment só pode acontecer quando você tem uma situação juridicamente qualificadora de crime e responsabilidade, como um ato hediondo, doloso, recriminável. E, no caso, não agia. É um pretexto. Eu estava, acho que sempre estaria o resto da minha vida dizendo isso, que talvez tenha me dado uma veemência emocional, até passional, maior do que, talvez, um advogado que não atuviu profundamente na causa. E sua relação com o PT? Como é que é hoje? Muito boa. Eu tenho me distanciado muito da atividade partidária, porque eu tomei uma decisão pessoal de não disputar mais cargos políticos, né? Ou cargos públicos nessa linha. E estou me dedicando a uma situação que esteve muito parada durante muito tempo na minha vida, que é a minha vida acadêmica, né? Eu atrasei muito minha vida acadêmica por força da minha vida política. Então, eu me pedico muito a minha vida acadêmica e estou me dedicando também à advocacia, né? Com o escritório em Brasília e com o escritório em São Paulo, na perspectiva de poder atuar profissionalmente como há muito tempo. Ontem, o procurador Janot pediu a abertura de inquérito contra o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, uma série de figuras do partido, a presidente do partido, Glaise Hoffman, e chamou o PT de uma organização criminosa. Diz que o PT atuou como uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. A pergunta que eu faço ao senhor, como coordenador de campanha da ex-presidente Dilma e depois ministro por tanto tempo, advogado, o senhor se sentia fazendo parte de uma organização criminosa no Palácio? O que é que o senhor achou desse termo usado pelo procurador Janot? Jamais. Posso afirmar textualmente? Eu acho que isso me refere por defender essa tese institucionalmente. Eu acho um equívoco, uma incorreção. Isso não é verdade. O PT é absolutamente incorreto. O PT é um partido. Como todos os partidos, tem pessoas que às vezes transgridem a lei e devem ser punidos por isso. Agora, tomar a conduta de um ou outro para transformar o PT em uma organização criminosa, eu acho realmente um equívoco. Isso se provará no processo. O Ministério Público tem que ter denúncia e eu não tenho a menor dúvida de que a inocência ao final do PT e dos membros que foram denunciados se colocará de forma mais evidente. Ministro José Eduardo, para encerrar da minha parte, eu queria perguntar ao senhor a respeito da sua aspiração política. O senhor falou que está um pouco afastado da política. Não cogita se candidatar na eleição do ano que vem algum cargo pelo PT? Sinceramente, não. Já te falo, eu tenho falado muito isso. Vocês lembram, né? Quantos anos eu dou entrevista para vocês nesse programa fantástico, né? Com o São Romão, com o Zé, com todos os outros. Desde que eu era vereador, né? Então, até não, desde que eu era secretário da Prefeitura da Luzia, depois fui vereador oito da Luzia, depois fui deputado federal oito, e depois ministro cinco anos e meio. A minha vida inteira, eu me dediquei à atividade pública, gosto de política, gosto disso, mas chega um momento na vida que você tem que cuidar um pouquinho da tua vida profissional, daquilo que você também gosta de fazer. Então, eu não tenho nenhuma vontade, sinceramente, nesse momento, de usar nenhum cargo eletivo, especialmente no sistema político como esse que nós vivemos. Quer dizer, eu acho que não vai mudar, não. Então, as coisas, se mudasse, se a Câmara aqui ia mudar para pior, que é a instituição. O ápice seria o senhor ter ido para o Supremo Tribunal Federal. Ficou alguma mágoa de... Absolutamente nenhuma, não. Inclusive, eu lhe falo, eu nunca pleiteei ele para o Supremo, sinceramente falando, até por uma razão muito simples. Eu queria, quando eu saísse do Ministério da Justiça, se advogar, para até... Tem uma coisa... A gente tem que fazer um pouquinho, sete e meia, né? Eu não sou um homem abonado. Mas mesmo depois que Alexandre Moraes foi ungido, o senhor não sentiu que o seu partido não agiu como eles agiram com o aliado Alexandre? Sinceramente, não. Acho que o Michel Temer fez a sua escolha, e todo o presidente faz a sua escolha. Eu nunca pleitei isso, o presidente Monsef, jamais pleitei. E às vezes que alguma pessoa do governo falava isso ou não, eu descartava. Eu queria me dedicar a minha vida acadêmica, queria me dedicar à advocacia, até para poder fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é ter um mínimo de estabilidade até financeira, para ter filhos, tenho todo um conjunto de situações familiares, que me exige a dar aulas, me exige fazer isso, e sempre como uma pessoa de vida... Eu vivo bem, mas não tenho, assim, nenhuma garantia patrimonial que me permita me frutar esse tipo de trabalho. Então, exatamente por isso, eu nunca pleiteei, embora eu acho que para qualquer advogado, para qualquer pessoa formar em direitos, ser ministro supremo é uma honra, é dignificação de uma carreira. Mas eu acho que isso ainda estava muito distante para mim, nesse momento, e talvez sempre esteja, na medida em que eu pleitei, sempre, sem sobretudo, me atuar como professor, porque político, eu permaneci, professor eu sou. E advogado, também porque gosto da advocacia, acho que é uma cidade que me atrai muito. Então, é o que eu pretendo fazer nesse momento. Não pretendo realmente ficar em nenhum cargo eleitivo. E, ministro, concorrendo ou não, o senhor já disse que pretende não concorrer a nenhum cargo, como é que o senhor imagina que vai ser 2018 para o Partido dos Trabalhadores, depois de tudo o que aconteceu entre a última eleição nacional, 2014, e essa eleição de 2018, com essa incerteza se o ex-presidente Lula poderá ou não ser candidato, como é que o senhor projeta o partido em 2018? Eu acho que a cada dia está mais claro que o que aconteceu com o PT, embora tenha sido muito explorado contra o partido, era uma realidade que envolvia o sistema político brasileiro como um todo. Eu acho que não há nenhum partido que tenha tido postos de poder real que não tenha sido afetado por esse sistema político, inclusive com pessoas acusadas, certamente ou não, por corrupção. Ou seja, nós temos um sistema político que gera corrupção. E, dentro desse quadro, eu acho que está cada vez mais claro, pelo menos para as pessoas que não têm uma dimensão ideológica, assim, a flor da pele, que o problema, o ataque ao PT, a demonização do PT é um verdadeiro absurdo. Você não demoniza um partido, não demoniza nenhum partido, eu não demonizo o PSDB por Aécio Neves estar acusado, eu não demonizo o PMDB porque vários dos seus prósos estão acusados. Ou seja, nós não podemos fazer isso, nós temos que ver quem praticou isso, punir e nunca generalizar de forma indevida as coisas pelas situações. Eu acho que isso vai ficar claro em 2020. acho que, e falo isso com toda franqueza e lealdade a vocês, eu li atentamente a sentença do Sérgio Moro com o general Lula e eu achei uma sentença fragilíssima no ponto de vista aprobatório que o tese respeitando a atuação do juiz, mas fragilíssima. Acho que se partiu do pressuposto que se queria condenar para daí construir situações que nas provas não se sustentam, eu acho que seria injusto privar o povo brasileiro e o presidente Lula ser candidato. O povo brasileiro tem direito de votar em quem quer e o presidente Lula direito de ser candidato a partir de uma fragilidade condenatória como essa. Como também outros não condenados que não estejam atingidos têm o direito de disputar, que venha a democracia, que o povo decida. Eu acho que é o melhor para o país. Nós temos que parar um pouco e mais ainda, essa polarização política que eu vejo, eu acho muito ruim. a minha última pergunta ao senhor é essa aí. Qual seria, para o senhor, o perfil apropriado para a eleição de 2018? Porque se continuar esse quadro, nós vamos continuar com o país dividido. O que o senhor acha? Olha, eu acho que tem que ser uma pessoa que dialogue socialmente. É claro, evidentemente, eu tenho o Lula como um candidato que me anima porque eu conheço e sei disso. E acho que a sua postura é que quem ganha essa eleição tem que ser a conciliação nacional. Tem que ser, vamos conversar, vamos participar da sair do país, vamos mudar o sistema político, vamos combater a corrupção de frente, sem esse conjunto de trapalhadas que nós estamos vendo aí. Vamos fazer com seriedade, mas sem arbítrio. Corrupção, a gente tem que combater sim, é dever, mas dentro da lei, dentro da constitucionalidade, dentro do Estado de Direito. E conciliar o país na perspectiva de que nós possamos voltar a crescer, que nós possamos voltar a combater a decisão social, bater paz. Eu acho que isso é fundamental para quem ganhar a eleição, seja o meu candidato, seja o candidato do adversário, quem ganhar tem que pacificar o país, tem que ter um mínimo de responsabilidade para parar com esse tipo de xingamento. Parar com isso, chega, ninguém aguenta mais. Nós temos que fazer uma pacificação nacional, respeitar a polaridade, que discute a política do Congresso Nacional, que seja um Congresso respeitável, porque não tem sentido, nós estamos na linha de destruir o outro. O Brasil não se constrói na destruição, ele se constrói na democracia. E acho que esse é o caminho para o país. Se Lula for candidato, terá o meu voto. E falo isso, porque acho que ele é um grande líder, ele mostrou quando era presidente, e tem condições de conciliar o país. Mas seja quem for que ganha essa eleição, seja quem for, que se concilie o país dentro da lei, dentro da democracia, sem golpinho para lá, sem histerias para cá, sem intolerância, tem que parar sem intolerância nas ruas, parar sem intolerância, está certo? Seres humanos têm que ser tratados com dignidade até que se prove e efetivamente praticar um ativismo. Então, eu acho que isso tudo, né, que da crise, às vezes, nasce a esperança, da crise nasce o bem. Eu espero que essa crise toda venha um país melhor e espero que 2018 nos conduza a isso. Eu queria só perguntar o seguinte, com os acontecimentos da Petrobras, se não houvesse essa intolerância, alguma coisa seria apurada? É natural que as acusações se voltem com os detentores do poder. Só eles tinham essa influência da Petrobras a ponto de chegar nesse delen da Cartago e acabaram com a Petrobras, é inegável. acionistas que confiaram desde o início da colocação de acionistas, os consumidores da gasolina brasileira, desde esse tempo, nunca se viu uma coisa igual. Aqueles que confiaram estão sem receber dividendos, tudo aquilo que a Petrobras prodigalizava normalmente e honestamente, desapareceu do cenário da economia brasileira. Alguém é responsável, não é, ministro? Olha, se fosse só o problema da Petrobras, eu diria, eu localizaria, mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que essa é uma questão histórica no Brasil e atinge o poder público por força desse sistema político. Não que a questão de algum país seja imune à corrupção. Não. Nós temos corrupção no mundo todo, mas não na dosagem estrutural que nós temos no Brasil. Ou seja, não é só a estatal Petrobras, é o Correio, como nós já vimos no passado, são todas as estatais e também no mundo privado. A corrupção existe também no mundo privado. Então, é uma mentalidade, é uma cultura que tem que ser mudada. E a culpa não é de A, B, C, O, D ou daquele governante, que agora também pode ser dele. Também pode ser dele, se ele participou, é dele também. Mas ele todo, é do indivíduo que na rua paga a propina por guarda, estava podendo não ser multado, é também, é de quem é corrigente com a corrupção, com o sistema. Então, nós temos que pensar, primeiro, claro, quem participou com a corrupção comprovada, cadeia. Quem participou? Quais são as causas que geram a corrupção? Vamos combatê-las. O sistema político é um sujeito que está, não dá. Será que a gente não percebe isso? E todos os partidos por isso estão envolvidos? Por quê? Porque basta voltar numa pessoa que ela vira corrupta? Então, quer dizer, não é verdade. O sistema, ele gera um conjunto de iniquidade. Então, nós temos que mudar esse sistema político, tem que ter a coragem e se pactuar. Então, mas o senhor não pode sair da política. Eu acho que o senhor é um dos quadros que tem condições de mudar essa mesmice desonesta que nós estamos vivendo no país aí. O símbolo maior ontem foi aquele monte de malas cheio de dinheiro lá que é atribuído ao Geddel virar ali. O senhor não pode se ausentar nessa hora. Olha, te falo o seguinte, é assim, ânimo pessoal não tem o mesmo. Eu acho que tem muita gente boa e eu já fui vereador, eu já fui deputado, já fui ministro, eu não ambiciono mais nada nesse ponto. Falo do fundo do coração com muita sinceridade e eu acho que tem muitos quadros novos aí, tem muita gente nova. Não que eu vá sair da política, eu não quero disputar cargo eletivo, eu como agente, assim, cidadão, eu vou atuar, eu vou fazer. Agora, me falta o ânimo nesse sistema. Para quê? Para que você seja acusado a ter prova em contrário? Até, é difícil uma pessoa, a única coisa que eu tenho na minha vida é minha moral, né? E, de repente, o fato de você ter uma atuação política, as pessoas já te olham, ah, você é safado, etc, isso me anima muito e acho que tem muita gente com sangue novo que pode ocupar esse papel e eu estarei como cidadão ao lado dessas pessoas que estarão buscando limpar o país dentro da lei, dentro da democracia, limpar o país sem intolerância. Eu não acho que você tem intolerância nas ruas, xingando pessoas ou execrando pessoas é como se nós tivéssemos uma arena romana para mudar o país. Não, não é assim que se luta na democracia, no respeito, mas com a firmeza ou até a construção com firmeza. Acho que isso precisa, o país precisa disso, né? E nós, cidadãos, eu hoje como cidadão, né? Estou disposto a lutar por isso e que no mundo público atuem aqueles que têm a vontade, a disposição de atuar, independente do partido que estejam, mas sempre buscando a construção de um país melhor, tolerante, respeitador das leis e danindo a construção que é realmente um problema estrutural no país. Muito obrigado, Zé Eduardo Martins Cardoso. Fazia tempo que não conversávamos. Vamos repetir isso aí com não tanta distância. Para o Zé Paulo não cumprir a ameaça de eventualmente aparecer no seu apartamento lá na região da Paulista. Olha, você não sabe é o prazer que eu tenho de falar com você há tantos anos e mesmo quando ela me pronuncia com a imprensa deixar de falar com vocês para mim é algo que eu não falei nunca. Eu adoro esse programa, adoro vocês e tenho certeza que vocês fazem um serviço muito importante na construção de uma imprensa democrática livre, mas respeitadora dos limites da liberdade de expressão e de informação. Muito obrigado a vocês e um grande abraço. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau.